Questão de mecânica. A indústria automobilística está em constante aperfeiçoamento nos veículos modernos. Ok. Perguntou nada, só afirmando. A direção que ajuda a diminuir o esforço físico... De quem, hein? Esforço físico do condutor? Provavelmente, né? É qual, hein? Que direção é essa? A gente tem a direção mecânica, que é aquela que não tem nada para ajudar, é só ali mesmo a barra, a cremalheira, você tem que fazer força ali, né? É o famoso queixo duro, o pessoal antigamente chamava de queixo duro. Tem essa direção, que é aquela antigona mecânica que não ajuda em nada, que ajuda a diminuir o esforço. Então, isso aqui não é. Direção elétrica? Ok, existe o sistema de direção elétrica, onde tem um motor elétrico que faz força no sistema de direção para você. Você vira o volante, ele entende que você está querendo fazer aquele movimento e o motor elétrico é que faz a força para você. Isso aqui ajuda demais na conta. Provavelmente é essa a resposta. Direção normal? O que é direção normal? Não existe direção normal. Hoje a elétrica, hidráulica e a mecânica, todos são normais, né? Então, isso aqui inventaram. Direção dinâmica? Se existe direção dinâmica, eu nem conheço. Então, os mecânicos aí que me ajudam, nunca ouvi falar. Conheço elétrica, hidráulica, mecânica, dinâmica, não. Então, letra C é a resposta.